Gente, vamos chegando quase no final da nossa aula de CRUD A gente tem um detalhezinho O que é chato até Toda vez que a gente reinicia a aplicação Nossos dados não estão lá, a gente precisa reinserir novamente Realmente, os objetos vivem na memória Mas o que a gente poderia fazer para que eles ficassem indefinitivos? A gente chama isso de objetos persistentes A gente armazena esses objetos em um meio persistente No caso, um disco rígido Na programação comercial, a gente armazena esses objetos em bancos de dados É o mais comum Mas como a gente não tem bancos de dados Vamos armazenar em arquivos textos separados por ponto e vírgula Um exemplo, vou usar aqui um bloco de notas O professor, o professor tem o CPF Tem o nome e tem a titulação Um exemplo, né? Então, para cada um desses campos Por exemplo Cada professor estaria em uma única linha de texto separado por ponto e vírgula CPF1, professor Lilo Titulação Mestre CPF2, professor Sara E titulação mestre E assim por diante Tá, gente? É uma maneira de a gente trabalhar aí A persistência E vai estar guardado lá no nosso banco de dados Mas onde é que a gente vai colocar nesses arquivos? Gente O app code é um diretório protegido Eu não consigo acessar ele da web Por exemplo O professor Se eu colocar qualquer arquivo aqui dentro Nesses diretórios Professor Ele pode ser acessado da web Imagina eu baixar um arquivo texto com todos os dados dos meus professores Não Isso não é recomendado O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar um diretório Um outro diretório protegido Nós vamos adicionar Um aspnet folder E esse aspnet folder que nós vamos adicionar Vai ser um carinha chamado app data É no app data Que nós vamos armazenar os nossos dados Mais outro detalhe Como é que eu vou armazenar? Gente Isso é uma lógica da faculdade É a faculdade que vai armazenar a minha lista de professores É a minha lógica que vai recuperar e assim por diante Nós já temos vários métodos Criar, consultar e excluir professores Esse consultar professor Eu não vou excluir que a gente não vai precisar agora Deixa que é Tá A gente acabou não utilizando ele É Agora vamos criar um método chamado Public void Salvar Professores Ou a gente pode chamar Persistir professores Agora eu vou salvar onde? Eu tenho que definir o diretório onde eu vou salvar Então vamos criar um diretório aqui Mais um outro atributo Ele é um atributo Então vou botar aqui na minha lista de atributos Prevent String O diretório Todo mundo que vai utilizar a minha aplicação Vai utilizar a persistência Vai gravar no meu prestório O meu diretório O meu diretório gente Eu quero armazenar nesse diretório aqui Como é que eu acesso ele? A gente pode usar um comando chamado system .web.hosting.hosting.hosting.hoseenvironment.application.physicalpath Mais Agora eu vou colocar dentro Então a minha aplicação Está aqui É esse meu CRUD Ele vai trazer Só que eu não quero colocar no CRUD Eu quero colocar dentro do app data do CRUD Barra, barra Que é Barra, barra ao contrário Para digitar uma única barra App data Opa, desculpa App data Barra, barra Desculpa gente Então vai pegar o meu diretório E gravar dentro do diretório da minha aplicação Dentro do diretório app data do diretório da minha aplicação Esse aqui vai ser o meu diretório Ah, então o que é o salvar professores? O salvar professores é Criar um Eu vou usar aqui um componente chamado Using System .io Gente, o System.io é muito legal para você queira trabalhar com arquivos Então eu vou criar um Eu vou ter que salvar Então eu vou criar um Stream Writer Olha o Writer O Stream Writer O Stream Writer é justamente O objeto que me permite salvar No arquivo texto Stream Writer É saída Recebe new Stream Writer O que gente? O meu diretório Mais o meu arquivo Professores .txt Eu acabei de criar o meu diretório Professor de Fundo Sistema Então eu criei um objeto Para me permitir escrever no diretório Só que eu vou escrever o que? Não são linhas que eu tenho que escrever Olha, cada linha Então eu vou escrever Vou criar uma variável chamada linha Que vai me O que eu vou utilizar para O que eu vou utilizar para Armazenar a linha que vai ser escrita no meu banco de dados Senão eu vou colocar no meu arquivo texto E o que eu vou escrever? For each Eu vou escrever Um professor P Na minha coleção de professores Então para cada professor P O que eu vou fazer? A minha linha vai receber Primeira coisa Qual vai ser o primeiro campo Que eu vou gravar o cpf P .cpf Só que agora Eu vou ter que colocar o que? 1 Ponto e vírgula Ponto e vírgula Depois A minha linha vai receber A linha que eu tinha Armazenado Mais o que? P P P P P P P E eu preciso Então agora a minha linha tem o cpf Mais o nome Olha O cpf Mais o nome E agora eu vou colocar Um ponto e vírgula Que eu preciso separar Por ponto e vírgula E por último Minha linha Vai receber O que nós tínhamos O cpf Nome Mais O que? A titulação Preciso colocar Ponto e vírgula no final Não preciso Então Acabou Meu código Aqui Depois que minha linha está formada O que eu vou fazer? Vou gravar Saída Ponto Write line Vocês já viram Esse write line Só que em vez de mandar Fazer um write line No console Vou mandar um write line No meu arquivo texto Professores.tc Porque saída Está apontando Para professores.tc Dentro desse diretório Saída.write line A minha linha E ele vai Para cada professor Criando uma linha No final Eu vou dar um flush Que é Gravar tudo Dentro do meu arquivo E dou um saída Ponto Close Que eu preciso Fechar O meu arquivo Que eu acabei Criando Gente Está aí O meu salvar professores Assim como eu criei Para salvar professores Eu preciso fazer o seguinte Eu preciso criar Meu Recuperar Professores Assim como eu Assim como eu Criei a loja Gente Assim como eu criei O professor Desculpa Assim como eu salvi O professor Aqui no texto Eu tenho que fazer agora O caminho de volta A primeira coisa Que eu vou ter que verificar Em professores É se aquele arquivo Existe Né If File.existe Esse arquivo Né O diretório Do jeito Que eu Ctrl C Ctrl C Ctrl V Agora sim Se existir Aí eu leio Se não Não faço nada Não preciso recuperar Só vou recuperar Se ele já foi salvo Previamente A primeira vez Não vai existir Então mais nas próximas vezes Vai existir sim Então gente Vamos lá O que que eu vou fazer Quando Para recuperar Os professores Eu vou usar agora Um comando Para escrever Para ler Desculpa Porque o StringWrite Ele escreve E o StringReader Ele lê Leitor Eu vou dar o nome dele Esse leitor É StringWrite Passamos com parâmetro Aquele diretório Que eu sempre Né Diretório Que eu falei Que Existe Ah Então ele abriu O arquivo O arquivo Tá aqui Agora vamos lá Fazer um While Eu vou fazer o meu leitor Enquanto o leitor Não estiver no fim While Not Enquanto o leitor Não estiver no fim Eu vou Fazer o meu loop Aqui Bem Só que eu vou fazer Meu loop Para que? Para criar professores Então eu vou ter que Definir um professor Professor Tá E esse meu professor Tem campo Só que os campos Que estão lá na minha No meu Os campos Que estão lá No meu arquivo texto São arquivo texto É No meu arquivo Texto São todos O tipo texto Então vamos Criar também Um vetor Um vetor De campo Spring Campos Boa Agora Agora vamos lá Gente Como é que eu faço Para ler Uma linha Lá do meu arquivo Leitor .readline Ele vai ler Ele vai ler Um arquivo Só que ele vai ler Uma string Completa Só que agora Eu vou fazer o seguinte Em vez de guardar Uma string Eu vou guardar Nesse meu vetor De campos Então vou botar Campos Recebe Essa minha linha Só que essa minha linha Eu vou separar Dar um split nela Split é um comando De string Normalmente Onde eu vou separar Em vários Elementos Do tipo string Mas vou separar Usando o que? Usando o ponto e vírgula Que é o separador Então acabei de criar O campos É um vetor de string Agora Para cada elemento Do meu vetor de string O que é que eu tenho? Eu tenho Por exemplo O campo 0 Vai ter o cpf O campo 1 Vai ter o nome E o campo 2 Vai ter a titulação Então o campos É um vetor de string Agora eu faço Professor .cpf Recebe Campos 0 Olha aqui É o primeiro elemento Do meu campo Bem O professor cpf Recebeu O campo 0 Ah sim Esqueci Professor Eu tenho que criar O novo professor antes Professor Eu li a string Agora a primeira coisa Que eu vou fazer É professor Recebe E o professor Que eu esqueci De definir Que é um Eu tenho que criar O novo professor Agora sim Professor.cpf Recebe o campo 0 Professor.nome Recebe Campos 1 E realmente Olha aqui A posição 0 Do vetor É o cpf A posição 1 Do vetor É o nome E a posição 2 Do vetor É a titulação E o por último Professor.titulação Recebe Campos 2 Boa Depois Que eu Criei o professor A única coisa Que falta é Ir lá na faculdade Não precisa nem Ir para a faculdade Mas apenas Adicionar Professor Qual professor? Esse professor Que eu acabei de criar Então o que Que vai fazer agora? Eu vou ler Meu arquivo De professores Ficar Lendo linha A linha Quer dizer Dando linha Redline Redline Quer dizer Lendo cada linha Em cada linha Eu vou colocar Dentro de um vetor Nesse vetor São todos os campos Que tem Na minha linha No caso Cada linha Tem 3 campos E depois Eu vou preencher Os dados Do professor Com os campos Que estão naquela linha Lógico Cpf Nome Titulação São do tipo String Mas por exemplo Se cpf fosse inteiro Eu precisaria Dar um convert To int 32 Para poder Converter Esse valor Mas como é todo String Não precisou Fazer isso E por último Gente Eu só preciso Fechar o meu leitor Close Agora Um detalhe No meu Crude Gente O meu Crude Agora Vou fazer o seguinte Methods Crude Vou fazer o seguinte Vou criar uma Region Assim que eu achar Aqui Region Professor Onde tudo Que tiver Do professor Vai ficar aqui dentro End End Region Então gente Tudo que está No professor Está aqui Até deixei Aqui Então Tudo relacionado ao professor Que é adicionar Um professor Consultar professor Excluir professor Salvar professores no arquivo texto E recuperar professores no arquivo texto Eu coloquei dentro de um De uma regio Isso é interessante Que se você começar a criar Vários Crudes Crudes Então é bom você criar Várias regios Um para cada Crude que você criar Então está aí Excluir e salvar professor Gente Mas isso aqui A gente precisa ainda Botar para funcionar E onde a gente coloca Para funcionar Onde é que eu tenho que carregar Os professores E salvar os professores Gente Lá no Global Asa Tem o que que acontece Quando eu salvo Crio uma Quando inicializo Uma aplicação O que acontece Quando finalizo A aplicação Então quando eu inicializo Eu crio uma faculdade Não é Faculdade Faculdade Recebe New faculdade Boa Agora eu vou tentar Recuperar Faculdade Ponto Recuperar professores Eu estou tentando Recuperar os professores E armazenar dentro De faculdades Só depois de recuperar Aí sim Houve uma mudança Agora Eu vou salvar A minha faculdade Na minha aplicação Perfeito Gente Agora a gente fez isso Algo Na finalizar Quando eu finalizar A minha aplicação Agora é o contrário Né gente Eu vou pegar A minha faculdade Faculdade Vai receber Uma faculdade Application Faculdade Quer dizer Vai pegar A faculdade Que está na memória Tá Acabou de pegar A faculdade Que está na memória E depois Vai pedir Salvar Os professores Gente Lógico Quando você Criar outros Crudes Aqui é Recuperar professores Recuperar disciplinas Recuperar Então Antes você tem que fazer Todos os Recuperar Faculdade Recuperar professores Faculdade Recuperar disciplinas Como só tem o crude Então Só tem o professores E no caso Do Do End O que que eu vou fazer Eu vou salvar Todos Então Faculdade Salvar professores Faculdade Salvar disciplinas Faculdade Salvar Matrícula Alunos E assim por diante Eu posso salvar Todos os meus crude Aqui Vamos ver agora Nossa aplicação Rodando gente Finalmente Professor Eu vou adicionar Um professor Agora eu vou colocar O comum completo Lilo Iodico De Lacerda Ele é um mestre Salvar Agora vamos criar Um outro professor O Meia Meia E o Zé Márcio Ele é mestre Também Salvar Vamos criar Um outro professor 444 Sara Luiz Ela é mestre Vamos criar Um outro professor 555 Jimmy Ele é especialista Salvar Olha aqui gente Vamos ver Enlistar agora Está todos aí Vamos Modificar o professor Liúdico de Lacerda Filho Salvar Vamos listar agora Vamos procurar Todos que tem Lu no nome Todos que tem N no nome Todos Ah porque tem Todos são mestres Aqui né Todos que começam Todos que tem A MM O nome Só o Jimmy Todos que são especialistas Todos são mestres O CPF Número 44 Poxa legal né Vamos adicionar Outro professor CPF CPF 888 Eduardo Ele é especialista Salvar Poxa legal Está tudo aí Os nossos O nosso sistema Agora vamos fechar gente Quando a gente fechou Vamos dar uma olhada O que aconteceu Com o meu PPData Aqui Atualizar Opa A gente viu aqui Que agora ele tem O arquivo Professores Esse ponto triste Está aqui O meu CPF O meu nome O meu Minha titulação CPF do Zé Maço CPF do Zé Maço CPF da Sarah CPF do Jimmy Está todo mundo aí O que que vai acontecer Quando executar A minha aplicação Né Ele vai É Buscar isso Vamos rodar aqui Nossa aplicação novamente Executar Antigamente Eu tinha que inserir Tudo novamente Né Então vamos lá Professor Listar Vamos ver se eles estão aí Estão Então Vou até criar aqui Um outro Um 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 Opa Adicionar professor Um 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 É Júlio Ele é doutor Júlio Militão aí É Vamos listar Opa O Júlio já está aqui Né Vamos fechar Vamos rodar Ver se ele continua O Júlio está lá Pessoal Vocês viram que tem um probleminha aqui Né Eu vou mostrar aqui para vocês Mas é por causa do IES Né Express Se fosse um ambiente de produção Como você roda Você roda dentro do IES Express Então vamos lá Professores Listar Então vou adicionar um professor aqui 222 Regis E vou dar Dizem que ele é MES Salvei Né Se você mandar listar novamente Tá aí o Regis Eu vou fechar A minha aplicação E vou reiniciar A minha aplicação Vamos ver se ele está lá novamente O Regis está Não Não está O que que aconteceu Vou até mostrar Porque ele só vai salvar Tá gente Quando eu Finalizar a minha aplicação Por isso que a gente tem que criar Um Mecanismo Backup Então vamos Chegar aqui Vamos adicionar Criar aqui o O Adicionar O 222 Regis Né Salvar E depois Vou mudar a lista Tá aí o Regis Se eu fechar Não é apenas fechar Eu tenho que fechar E finalizar Minha aplicação Aí você vai ver Que ele vai finalizar Efetivamente Ó Parar o site Quando parar o site Ele vai atualizar O meu Professor Agora sim O Regis apareceu Só pra mostrar aqui Eu vou executar aqui Né O listar Tá aqui o Regis Só pra mostrar Pra deixar claro Como é que funciona Vamos inserir o outro Professor Professor 363 Nome Pamela Ela é especialista Salvar Eu vou fechar Aqui E vamos dar uma olhada Nos professores Ver se a Pamela Tá aqui Olha A Pamela Não está ainda Aí o que que vai acontecer Eu vou chegar E vou finalizar O meu site Parar o site Vamos ver se a Pamela Porque eu só vou salvar Gente Você lembra Eu só vou salvar Depois que a minha aplicação Fecha Então Ao finalizar Vamos dar uma olhada Nos professores Agora sim A Pamela apareceu Foi isso que está acontecendo Tá gente Isso é um problema Do IES Express Mas na hora que Botar em produção Nós não termimos Esse problema Gente Por hoje é só E até a próxima aula